Olha, a confusão está grande, viu? A confusão está grande com relação àquele negócio do Louquinho lá, que andava com o namorado dele num carrão e mataram duas mulheres, né? Os advogados de defesa, do Pedro Lopes Lima, conhecido como Louquinho, né? Pedro Lopes Lima Neto, o Louquinho, e do namorado dele, Stanley Gabriel, defenderam os clientes contra as acusações do acidente que matou duas mulheres e deixou duas crianças feridas. Está aí as imagens, né? Isso aconteceu aqui em Teresina. A defesa do Louquinho disse que a responsabilidade pelo acidente é exclusivamente do namorado dele, que estava dirigindo o carro. Já a defesa do Stanley sustenta que fatores externos, como a presença de entulhos na via e a iluminação precária contribuíram para o acidente. Agora deu, né? O Louquinho disse, eu não tenho nada a ver, não. Foi o Stanley, ele que estava dirigindo. Só que o Stanley é menor e não tem carteira de motorista. E o carro era do Louquinho, né? O Louquinho disse, não, aí é o Stanley. O Stanley disse, não, eu só bati porque tinha os entulhos lá no local. E agora, né? O que vai acontecer, Ana Paula Barreira? Os relatos do influenciador Pedro Lopes Lima Neto, Louquinho, e do namorado Stanley Gabriel Ferreira foram apresentados pelas defesas. A defesa de Stanley sustenta que fatores como a presença de entulhos nas margens da rodovia, além da iluminação precária, contribuíram para o acidente. Para o Ministério Público do Piauí, essa justificativa não tira a responsabilidade de Stanley. E destacou ainda que o condutor de veículo deve redobrar a atenção em situações de risco. A defesa de Stanley ainda sustenta que os fundamentos da prisão preventiva não são suficientes e que ela estaria servindo com a antecipação da pena. No entanto, a acusação destaca que a medida foi decretada com base em fundamentos legítimos e robustos apresentados ao longo do processo. Stanley dirigia sem habilitação e conduzia a caminhonete em velocidade incompatível com a via, além de realizar manobras perigosas. Diante da manifestação da defesa, o Ministério Público requeriu à justiça que ela seja integralmente rejeitada e seja indeferido ainda o pedido de revogação da prisão preventiva. A defesa do influenciador Loquinho defende que a responsabilidade pelo acidente foi somente do namorado. O Ministério Público rebateu o argumento, pois o veículo pertence ao influenciador que entregou o carro conscientemente para o namorado desabilitado. Para a acusação, a atitude de Loquinho foi essencial para que o acidente acontecesse. O Ministério Público também requer a rejeição da defesa do acusado, mantendo o dolo eventual e a continuidade dos procedimentos do feito penal com o julgamento dos fatos perante o Tribunal do Júri. O acidente aconteceu no mês de outubro, na BR-316. Cassandra e Marli morreram no acidente. Duas crianças também ficaram feridas. O acidente foi registrado por câmeras de segurança. As imagens mostram o impacto da batida. São cenas que os familiares jamais irão esquecer. Cassandra deixou duas filhas que foram atropeladas no acidente e Marli deixou uma filha que não foi atingida. Obrigada. Obrigada.